Olá meus amigos, Marcos Watanabe do Movimento Conservador de Sinop. No dia 2 de outubro de 2021, o PT foi nas ruas em todo o Brasil passar vergonha no crédito, no débito e no PIX, que é mais rápido. E aqui em Sinop não foi diferente. Olha o pedido inusitado de um professor do PT, um professor da esquerda aqui de Sinop. Será que Bolsonaro vai ter condições de atender os dois pedidos dele? Realmente, Bolsonaro cai. Não tem mais como Bolsonaro se manter no poder. Hoje, dia 12 de outubro, no ato Fora Bolsonaro, pela vacina, companheiro Kleber, do Sintep, professor aqui da Educação Másica. Sinop, assim como todo o país, é Fora Bolsonaro. Sinop é uma cidade do agronegócio. É uma cidade em que os trabalhadores da educação pública e o Sintep Mato Grosso é Fora Bolsonaro, pelos direitos dos trabalhadores, pela uma sustentação digna da família, pela volta da dignidade, da comida na mesa, vacina no prato. Vacina no prato e pelos serviços públicos de qualidade. O Sintep Mato Grosso, junto com os profissionais da educação, é Fora Bolsonaro. Então, por isso, é Lula 2022 e Fora Bolsonaro. Aqui nós temos racionalidade, nós pensamos de forma diferente exatamente por essa razão que nós estamos aqui, e muita inteligência... Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora...